Piranha mesmo, você vai me ver na cama Mais uma do Clébio Vá Na batida do Jason É sucesso, é mano DJ Eu de bobeira em casa e meu celular tocou Eu de bobeira em casa e meu celular tocou Alô, 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 alô Perguntei quem era, ela disse seu amor Alô, 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 alô Perguntei quem era, ela disse seu amor Mentira mulher, piranha não ama Mentira mulher, piranha não ama Quer me iludir com essa lusa de ratona Tô ligeiro e tu e tu pensando que me engana Mentira mulher, piranha não ama Mentira mulher, piranha não ama Quer me iludir com essa lusa de ratona Tô ligeiro e tu e tu pensando que me engana Novinho, vê se tu toma vergonha Novinho, vê se tu toma vergonha Piranha mesmo, você vai me ver na cama Piranha mesmo, você vai me ver na cama Novinho, vê se tu toma vergonha Piranha mesmo, você vai me ver na cama Piranha mesmo, você vai me ver na cama É sucesso, é mano DJ Eu de bobeira em casa e meu celular tocou Eu de bobeira em casa e meu celular tocou Alô, 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 alô Perguntei quem era, ela disse seu amor Alô, 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 alô Perguntei quem era, ela disse seu amor Mentira mulher, piranha não ama Mentira mulher, piranha não ama Quer me iludir com essa lusa de ratona Tô ligeiro e tu e tô pensando que me engana Mentira mulher, piranha não ama Mentira mulher, piranha não ama Quer me iludir com essa lusa de ratona Tô ligeiro e tu e tô pensando que me engana Novinha, veja que tu toma vergonha Novinha, veja que tu toma vergonha Piranha mesmo, você vai me ver na cama Piranha mesmo, você vai me ver na cama Novinho, verde, puta, uma vergonha Novinho, verde, puta, uma vergonha Piranha mesmo, você vai me ver na cama Piranha mesmo, você vai me ver na cama Mais uma do Clébinho, vá Na batida do Jeison Piranha mesmo, você vai me ver na cama